Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike e mais um vídeo de Minecraft junto com o Peck Exatamente galera, dessa vez é o desafio do ácido na boca, mas por que ácido na boca? A gente vai morrer? Não galera, a gente vai botar, sei lá, um ácido que mata na boca O que acontece? Esse aqui é um desafio do parkour e pra deixar o desafio de parkour mais emocionante, eu e o Mike a gente teve a seguinte ideia Na verdade o Mike teve a ideia que na minha opinião é genial né moço, qual foi a ideia? Galera, durante o trajeto do parkour a gente vai colocar enxagante pro caldo, aquele bem poderoso na boca Pra ver quem consegue atravessar o mapa inteiro sem cuspir, por que que o negócio arde muito né moço? Sim, ele arde na boca, por isso que o nome do título é desafio do ácido na boca Ele vai ficar queimando, quem usa gargarejo, gargarejo, não sei como enxagante pro caldo, cada região tem um nome diferente Sabe que com mais tempo você fica na boca, mais a sua boca fica ardendo e tudo mais E a gente tem que completar o parkour ao mesmo tempo que a gente tem o enxagante pro caldo na boca E quem chegar mais longe ganha né moço, quem fica mais tempo os dentes mais limpos É, então tem que ver depois quem tem o dente mais limpo Esse aqui ó, é o enxagante que eu vou estar usando, o da Colgate, eu sei que ele não é muito forte Não vou fazer propaganda não, só vou mostrar aqui ó Bom, enfim, eu vou fazer propaganda até porque a Colgate tá pagando aqui pra gente Brincada não, mas esse aqui é o enxagante que eu vou usar Então, ele não é muito forte, mas se eu ficar com muito tempo na boca ele começa a arder porque a gente já fez os testes A gente tem também uns baldinhos aqui caso a gente queira buscar água também Então vamos lá galera, seguinte, como vai funcionar? Bem simples, a gente dá uma golada de vontade, obviamente não é aquela golada que você fica com a boca assim Tem que ficar cheia Não tão cheia, senão você não consegue respirar e você fica sufocado sem respirar Tem que ser uma cheia normal, mais ou menos, é tipo aquele que a gente não rir né Mas tá pronto moço, podemos então tomar um negócio? Tô pronto, tô pronto, pode começar, pode tomar Eu só tenho que chegar mais perto que eu tenho meio longe, aí deixa eu... Tá pronto pra dar aquela gargareta? Tô pronto, tô pronto, até respirei aqui muito pra... Eu não posso rir hein, que merda o Mike me faz rir sempre Enfim, tô pronto Peraí, então vai pra concentração Tá pronto? Aham Eu não vou conseguir, tá mais Peraí Peraí Peraí, eu já tô rindo É que é muita concentração porque é um trabalho muito difícil Peraí Caraca, só de botar na boca já tá rindo agora Só pensar que sua família tá sendo, sei lá, assassinada Peraí Peraí for Tchau, tchau. Tchau! Ah! 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 que merda gostei do meu computador meu deus não eu guspi até na câmera meu deus que eu rio nossa não ta aguentando mais meu deus ceu eu tenho que limpar tudo galera a gente voltou o que aconteceu eu guspi aqui o negócio mas não contou porque eu não guspi porque eu não tava aguentando apesar de eu também ta te sendo difícil guspi porque eu dei risada vamo o seguinte vamo continuar eu sei que a gente vai falar 3 2 1 já e toma mas vamo tomar e quando a gente tomar a gente mandou aqui no chat e dai a gente começa o parkour da onde a gente parou minha boca ta vermelha galera vou tomar vou tomar vou tomar 3 2 1 oi 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 Boa, boa coisa. Boa, boa coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não aguento, eu não aguento. Nossa do céu, já deu Pra mim já deu Nossa, não tem como, galera Nossa Eu tentei Você trouxe umas palavras final ali? Uhum Falei assim, o nosso treino já acaba, mas não Já tá 15 anos esse negócio, não acaba Peraí, o final ali naquele vermelho? Vai demorar demais ainda, olha aí, galera Nossa, galera, não tem como, galera Sinceramente, ó, o final nem é aquele vermelho lá não, Mike Tem uns pulos ali com uns luck blocks aqui, ó Nossa, até É 16 minutos de parkour Mas, galera, o vencedor foi o Mike, porque ele conseguiu aguentar Pro maior tempo possível, olha os meus dentes aqui, tudo branquinho Onde que tá, galera? Ai, meu Deus, tá saindo, tem uma baba aqui demais Esse desafio aqui, galera, foi pra Brincar Foi pra enlantecer os dentes, ó É, então, fortalecer os dentes, o Skogat tá brincando Mas, galera, o vídeo já ficando por aqui Eu sei que esse vídeo foi um pouco quieto, mas a gente não tinha muito bem o que falar Ah, mas ficou engraçado, hein Foi engraçado, foi divertido Nossa, minha boca tá Nossa, a minha tá linda Acho que tá mais ruim é o lábio, né, que tá fervente A língua, minha língua só doei aqui, ó Por volta, nossa, vou chaguar a boca depois dessa Não, tem que chaguar a boca muito bem, sinceramente mesmo Nossa, chega a doer até agora Mas, galera, se você gostou desse vídeo, deixa aí em favorito Nossa, até meu olho tá meio vermelho por causa Nossa, meu também tava chorando na parte de rir Deve eu falar eu não sei Que a boca cheia Nossa, nem aguento Não sei, não sei Mas começou a falar meme durante a partida Mas se você gostou do vídeo, deixa aí em favorito A gente se vê no próximo vídeo no canal Lembrando que a gente teve vídeo aí às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde Que é esse, às 6 da tarde, né, moço? É isso, galera, então até mais Tchau Tchau